Felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Do povo e parecia A felicidade No céu do carro Vai A gente A marinha O ar no inferno Para um momento de sonho Para fazer a fantasia De grande via De grande via E não a luz Se acabar na guarda Vem 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 Música 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 Música